E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Homero e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo completo acerca do Samsung Galaxy S23 FE. Ele tá comigo há mais ou menos quase 4 meses e quem me emprestou esse celular foi a própria Samsung, mas eu não vou ficar puxando o saco do telefone nesse vídeo. Até porque teve muita coisa que me decepcionou nele, uma dessas coisas foi a duração de bateria. Então assim, vou falar minha opinião sincero, que vem do meu coração, porque eu sei que se você tá pesquisando por esse celular é porque você quer investir o seu dinheiro nele. Então eu vou ser o mais transparente possível. E assim, eu sei que eu não fiz um vídeo de unboxing em primeiras impressões, mas a Samsung já me mandou esse celular com a caixa aberta, então não teve muita graça de fazer isso. Eles me mandaram também o ecossistema completo da linha FE, tanto o Buds, ele tá na caixinha do Pokémon. Me mandou o tablet também, eu vou deixar o link desses outros produtos da família FE na descrição do vídeo, mas esse vídeo aqui é acerca do telefone, será que ele vale a pena? Prometo ser super sincero. E se você gosta desse tipo de review, que passa experiência de usuário pra usuário, clica aqui no botão de se inscrever, eu sempre passo a minha opinião acerca dos produtos dessa forma, conversando com vocês. E por favor, deixe aí seu like, porque isso vai fortalecer demais o meu trabalho. Vamos começar falando primeiro sobre o design desse aparelho. Seguinte, eu já testei outros telefones da linha FE da Samsung, e eu nunca vi um celular da linha FE tão grosso e pesado. Ó, dá pra ver que... na verdade não dá pra ver, né, pelo vídeo. Mas ele é sim um pouco espesso, as câmeras são um pouquinho saltadas, mas as câmeras, assim, são muito maravilhosas, não tenho do que reclamar. Mas ele é pesado, gente. Então, assim, quando eu tô gravando vídeos, principalmente vídeo em selfie, tô, assim, segurando o telefone, sabe, pesando demais aqui na mão, tem uma hora, assim, que se você apoiar o seu dedinho pra segurar o telefone, você se sente um certo incômodo nas mãos. Então, achei ele pesado e achei isso um aspecto negativo, principalmente pra mim, que trabalho gravando vídeos. Então, acabou me incomodando um pouco o fato dele ser pesado. Mas o aspecto positivo é porque ele tem proteção IP68, ou seja, é resistente a respingos d'água, possui suporte a carregamento sem fio, então se você tiver a basezinha pra carregar o celular, você coloca em cima, vai carregar. E a Samsung falou que o telefone ficou um pouquinho mais grosso porque ele tem uma câmara de vapor pra fazer o resfriamento do celular, alguma coisa assim. Tendo em vista que esse celular tem um processador Exynos, né, que é um processador da própria Samsung, que tem o costume de esquentar um pouco demais. E já já a gente vai falar sobre isso. Vamos falar agora sobre a tela, que tem um aspecto super negativo, que eu também vou mencionar, que são as bordas. Eu não sei por que a Samsung escolheu esse tipo de borda pra esse telefone, que é tipo um intermediário premium, e ele tem uma borda, tipo assim, quase, na verdade, um pouco mais espessa que o do A54. Então, não sei por que ele tem essa borda desse tamanho. Acho que poderia, sim, ser um pouco menor. Tendo em vista que a geração anterior, que é o S21 FE, ele quase não tem borda. Aí, lança o S23 FE e tem uma borda gigante. Mas, em compensação, se você não ligar tanto pra estética, é uma tela super bonita, muito sensível ao toque, tem 120 Hz de atualização, então é perfeita pra jogar. É um display Dynamic AMOLED 2X, tem um ótimo brilho sob a luz do sol, e tem biometria já na tela. E é uma biometria muito boa, até quando você tá com a mão um pouco molhada, você consegue fazer o desbloqueio. Agora vem uma parte que eu, assim, né, achei que ele poderia vir logo com o Snapdragon, mas não a Samsung optou no processador, né, por ele ter um processador Exynos, que é o Exynos 2200. E esse modelo aqui tem 8 GB de memória RAM, e tem as versões dele de armazenamento, né, com 128 GB e 256 GB. Essa versão que eu tenho aqui tem 256 GB. E o que eu pude perceber acerca desse processador? Ele, de fato, é muito rápido, vai rodar todos os jogos da Play Store, sem travar, sem nada, mas eu tenho que admitir pra vocês que ele esquenta, assim, um pouquinho. Principalmente quando eu levo ele pra fazer filmagens embaixo do sol, eu tô em algum lugar que é um ambiente aberto, eu levei esse telefone pro sítio dos meus avós, né, que fica na Bahia, Nordeste, então, assim, aquele calor danado. E, assim, o telefone ficou muito quente. Mas eu tava gravando vídeos em 4K, Ah, então, assim, percebi, sim, que ele esquentou, mas também devido às condições climáticas, né? Quando eu gravo em um ambiente interno, tipo assim, dentro do estúdio, não tô com ar-condicionado ligado, nem nada disso, mas uma temperatura ambiente dentro de casa, você não percebe tanto aquecimento, assim, na gravação de vídeos, mas lá fora, sim. Tipo assim, lá fora ele esquenta muito, aqui dentro ele esquenta, esquenta, mas não é uma temperatura que incomoda e nem a ponto de falar que ele superaqueceu, ele só esquentou um pouquinho. Agora, durante as minhas jogatinas, né? Porque eu gosto muito de jogar League of Legends Mobile, ele aqueceu bem de leve, assim, nessa região, nessa regiãozinha aqui. O único jogo que eu percebi ele esquentando bastante foi o Fortnite. Eu não sei se é porque o Fortnite não está tão otimizado, mas também é um jogo muito pesado, né? Mas foi o único jogo que eu comecei a perceber que ele tava esquentando um pouco demais. De resto, todos os outros jogos rodaram de boa, sem superaquecer, sem nada, mas esquentou, sim, um pouquinho. Mas nada muito grotesco, só o Fortnite mesmo. E o que eu pude perceber é que, assim, quanto mais o celular esquenta, parece que mais a bateria vai drenando mais rápido. Então, tipo assim, você tá jogando um jogo pesado, ele tá esquentando muito, você pode olhar a porcentagem de bateria que você vai ver ela caindo muito rápido. Então, assim, de fato, bateria não foi algo que eu gostei nesse celular. Não consegui chegar um dia todo com ele longe da tomada. Acho que a bateria poderia ser melhor. Ele tem 4.500 mAh. E, assim, o máximo que eu consegui de tela com o meu tipo de uso foi 5 horas e 27 minutos, por aí. Não passou de 5 horas de tela. Quando eu desativei os 120 Hz de atualização, botei no modo escuro, fiz toda uma configuração pra economizar bateria, aí sim eu consegui em 7 horas de tela. De resto, assim, isso mantendo o brilho baixo, fazendo esse modo totalmente econômico, eu consegui sim 7 horas, mas no modo normal 5 horas e 27 por aí. Então, assim, não achei que é uma duração muito boa de bateria. E como eu tô aqui pra falar a sinceridade pra vocês, vocês sabem que eu falo mesmo, é isso daí. Agora sobre as câmeras, gente. Foi algo que, assim, me encheu os olhos. Eu gostei muito das câmeras, mas é muito mesmo. A câmera frontal tem 10 megapixels e faz selfies simplesmente incríveis. Eu amei as cores da selfie desse celular. A gente tem muitos detalhes e principalmente da gravação de vídeos com a câmera frontal. Vou deixar aqui algumas selfies que eu fiz com o telefone e, de fato, amei. Bom, gente, essa daqui é uma gravação em 4K com S23 FE e tá a 30 quadros por segundo. ele consegue gravar 4K até 60 frames por segundo. E também tem como alternar entre a câmera frontal e a traseira, que vai ser o que eu vou fazer agora. Tô na frontal, vou botar aqui. Essa aqui é a câmera traseira. Tem uma ovelha passando aqui. Ai, gente, a bichinha tá com vergonha. Alternei novamente aqui pra câmera frontal. E essa é a qualidade. Eu espero que vocês estejam gostando. Tá bem quente hoje. E aí eu tô tentando ver como é que vai ficar assim, ó. Ficar contra a luz agora. Vamos ver se ele tá conseguindo fazer a compensação de luz. E agora eu vou ficar a favor da luz. Vai ficar. Eu não consigo nem abrir os meus olhos. Eu tô gostando muito das cores, viu? Mesmo na câmera frontal. Eu vou segurar agora o celular com a câmera traseira. Eu vou inverter. Estou aqui com a câmera traseira. E vou virar a câmera pra mim. Pra vocês verem como que tá a qualidade com a câmera traseira. Eu vou ficar agora contra a luz. Ó, fiquei contra a luz aqui. Tenta dar uma olhada como é que tá ficando. As cores. As sombras. Vai me dizendo aí o que vocês estão achando também do áudio. Não tô usando nenhum tipo de microfone externo. Dá pra ouvir bastante o ambiente. Dá pra ouvir bastante a minha voz. Mas eu não tenho ideia como é que tá ficando. Porque eu tô filmando com a câmera traseira. E agora eu vou retomar pra câmera frontal. Peraí. Pronto. Agora sim, voltei pra câmera frontal. Eu reparei o seguinte. O celular tá esquentando bastante. Enquanto eu tô fazendo essa gravação em 4K. Mas eu imagino que seja porque tipo 4K já é uma qualidade muito pesada, né? E eu ainda tô embaixo desse sol aqui no meio da roça. Então é comum que o celular frite mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da qualidade aí desse telefone. O sensor principal tem 50 megapixels e também arrasa nas fotos. Amei também as feitas em modo retrato. Ele também possui uma telephoto com 8 megapixels e uma ultrawide de 12. Os vídeos também ficam incríveis feitos com a câmera traseira. Eu não tenho do que reclamar de câmera. Se você quer um telefone com câmeras boas, de fato, recomendo. E eu achei o resultado das fotos bem similar mesmo ao Galaxy A54. Na verdade, um pouco superior ao A54 porque a câmera de selfie é incrível. Principalmente as cores, a nitidez, eu achei melhor no S23 FE. Então assim, acho que câmera foi o que eu mais curti nesse celular. Essa daqui é uma gravação de vídeo sem o modo superestável ativado. E agora eu vou ativar o modo superestável. Espera aí. Esse celular também tem um modo superestável. E o modo superestável dele só é possível gravar em até Full HD. Não tem como gravar em 4K. Então, fica uma qualidade sim um pouco inferior do que a que eu estou acostumado a gravar. Mas pelo menos ele se mantém muito estável. Olha, eu estou descendo aqui uma ladeira, né? Eu estou balançando bastante a minha mão. E ele ainda assim está se mantendo muito estável aí na minha gravação. Eu vou tentar dar uma chacoalhadinha a mais para ver se isso afeta na imagem. Ó, vou tentar segurar assim o celular para ver se a estabilização está legal. Mas ainda assim eu estou achando muito boa. Embora tenha descido a qualidade, né? Antes estava em 4K, agora ficou em Full HD. Olha. Sobre atualizações, ele vai receber aí 4 anos de atualização no Android. Ele vai chegar até o Android 17. E a Samsung também vai proporcionar 5 anos de atualização de segurança. Está sendo uma duração relativamente boa, né? No quesito atualização. A Samsung está à frente de outras marcas como Motorola. Enfim, outras fabricantes de celulares Android. Então, está muito bom no quesito de atualização. E outra coisa muito boa é o preço desse celular, né? Porque, tipo assim, vem despencando o valor dele. Eu já achei esse telefone de até R$2.500. Isso para essa categoria de celular está muito bom o valor. E usado você acha ele assim de R$2.300, R$2.000. Usado o valor dele despenca ainda mais. Então, dependendo de, sabe, quanto você achar esse celular assim, se você conseguir um valor muito bom, compensa pegar. Mas saiba que o ponto negativo dele, ao meu ver, maior de todos é a duração de bateria. Porque, assim, temperatura depende muito do que você está usando, depende muito da região de onde você mora. Ele, tipo assim, não vai ficar esquentando em tarefas muito simples. Mas, se você morar em um lugar muito quente, você vai perceber um superaquecimento maior. Só que a duração de bateria, para mim, é o que mais pega. Porque eu passo muito tempo fora de casa. Então, não gosto de ficar levando carregador. Mas, se você precisar carregar o seu celular em uma horinha com o carregador que vem dentro da caixa, ele já está carregado. Então, assim, carrega muito rápido. Mas também descarrega muito rápido também. Essa foi a minha visão, né? Eu passei quase quatro meses com esse telefone. Tenho propriedade para falar o que eu estou falando. Podem acreditar em mim. Não é porque a Samsung emprestou esse celular que eu vou ficar endeusando, vou ficar falando coisas sempre muito boas. Eu estou aqui para ser sincero. Afinal, o meu canal cresceu justamente por conta da minha sinceridade. Mas não estou falando 100% mal do telefone. Ele tem, sim, seus aspectos positivos e negativos. Assim como tudo na vida tem um lado bom e ruim. Se você gostou do meu estilo de vídeo, por favor, se inscreva no canal. Vai me ajudar bastante. Deixe seu like. E eu vou ficando por aqui, gente. Um mega beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.